Fruita bem gordura, ó. Pé de mangaba. Alguém roucou uma fruta que tá saindo leite ali, Arinha. Olha. Mas ela é... É boa pra comer assim ou não? Se ela estiver bem madurinha, é boa. Tem um cheiro de banana maçã, quando tá madura. E também fica verdinho, né? É.